Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra sacar o meu dinheiro do Kawai. Eu já tinha R$31,26, aí eu saquei através do meu Pix. Vou deixar também meu código pra quem não baixou o Kawai ainda e quiser ganhar dinheiro com esse aplicativo. É só usar o meu código, baixar, ir lá no seu perfil e inserir o código, tá bom? E começar a indicar amigos, você ganha até R$12,00 por cada amigo. Então tá aí, você clica no valor que você tem no Kawai, vai, clica em sacar, aí tem essas opções de quantia, eu vou botar R$20,00, vou selecionar meu Pix, tá bom? Aí eu vou sacar R$20,00, vou confirmar e aí vai vir uma mensagem pro meu celular, olha, que é verificação de segurança, pra ver se é você mesmo que tá pedindo. Aí eu vou clicar em enviar, aí vai contar um segundinho e vai chegar a mensagem aqui pra mim, tá bom? Chegou a mensagem com o código, eu insiro o código de verificação e pronto, gente, o saque foi efetuado, tá bom? Demora de dois a três dias úteis pra cair o dinheiro. E aí, automaticamente eu fiquei com R$11,26 e apareceu aqui embaixo, ó. Então, menos...